Oi, crianças, tudo bem com vocês? De novo estamos vindo de um feriado prolongado, que é o Dia das Crianças e o Dia dos Professores. Espero que vocês tenham se divertido bastante nesse dia de vocês, que foi o dia 12 de outubro. É um dia, é uma data muito importante para todas as crianças. Espero que vocês tenham gostado do dia de vocês. Soltar todas as energias que vocês têm preso aí, tá bom? Porque agora vamos continuar com o nosso livro 4, voltando às nossas aulas. E hoje o nosso assunto é ciências com animais diurnos e animais noturnos. Lá em geografia nós já falamos um pouquinho sobre a coruja. A coruja, ela é um animal noturno, né? Junto com o mocego. O mocego, gente, se vocês observarem, ele tem aqui a audição dele, as orelhas dele é bem grande. Ele escuta divinamente bem à noite. Se você colocar assim, fizer uma experiência, colocar as suas duas mãozinhas assim atrás da orelha, vocês vão ver que o som que vocês escutam é melhor do que o som sem nada aqui. Então, os mocegos, eles têm tipo um radar assim na orelha, sabe? Quando ele sai à noite para procurar as suas presas, né? Para poder comê-las, ele passa o dia dormindo e à noite ele sai em busca de alunovação. Assim é com a coruja, o mocego. Mas existem também animais que são diurnos, né? Que nós vamos falar um pouquinho agora. Os animais podem ser diurnos, significa eles, eles, a vida, eles são mais ativos pela manhã. E de noite eles são, eles dormem. E animais noturnos, que a atividade dele maior é à noite. Dependendo do período do dia em que eles são mais ativos, e o período em que eles descansam. O mocego e a coruja, elas descansam de dia e saem em busca da alimentação à noite. Por isso eles são chamados animais noturnos. Tanto a coruja como o mocego, a visão dela são muito, mas muito boa para poder enxergar qualquer animalzinho que tem, né? Até que, ó, o mocego é tão bom. Vou comentar aqui uma coisa com vocês. O mocego, vocês acham, assim, o mocego perigoso? Claro, se você não mexer com ele, ele não mexe com você. Se você ver o mocego no chão, não vá mexer. Porque ninguém sabe de que foi que ele está lá, se está morto, se ele morreu, se ele está envenenado. Mas se você não mexer com ele, ele ajuda o meio ambiente. Ele come até aquele mosquito que está dengue. Ele é doido pelos mosquitos. Ele sai comendo mosquitos, ele come em cerca, por noite, uns 5 mil mosquitos. Para se alimentar, para passar o dia todo dormindo. Então, ele ajuda. A gente não comprava tanto aquele negócio, né? Baigão, tch, tch, tch. Moriçoca, mosquito, aquele mosquito da dengue, ele é louco por eles, os mocegos. Mas os mocegos também ajudam com o seu veneno, como as cobras. O veneno do mocego, tem alguns mocegos que são venenosos, alguns não todos. E as cobras? Muitos cientistas, eles tiram o veneno para fazer vacinas, para fazer medicação, para curar. Gente, engraçado, né, gente? O veneno é transformado em um remédio. Quer dizer, uma coisa que mata, transforma-se num bem para você. Mas vamos lá para os animais diurnos. Os animais que são mais ativos durante o dia e descansam durante a noite são chamados diurnos. Os seres humanos, por exemplo, são animais diurnos, né? Mas lá em São Paulo, eles também são noturnos, porque São Paulo é uma cidade que o nome diz assim, não dorme. Ela é ativa manhã, tarde, noite, madrugada. Então, tem as pessoas que trabalham pela madrugada, né? Mas nós estamos fazendo uma relação na maioria, na maior parte da população. Então, a maior parte da população, os seres humanos, eles são diurnos, certo? Uma minoria que não encontram trabalho pela manhã ou que gostam daquela vida, né? De vigia, vigilante. Aqueles feirantes da José Avelino ali também, eles madrugam, né? Eles saem de casa o quê? Às 10 horas da noite, a feira já está sendo armada, né? Passar a noite lá. Mas isso é uma minoria, tá bom? Ao longo do dia, é possível ver muitos animais em atividades. Quais animais você costuma ver em atividade durante o dia? Você conhece algum que você vê durante o dia? Bem, tem os gatos, cachorro, né? Leão, onça. Mas eu acho que você sabe, leão e onça no zoológico, né? Os animais representados na imagem a seguir também são exemplos de animais diurnos. Vamos ver quais são esses animais. Vamos lá. Olha só. O camaleão, o camaleão é um animal diurno. O camaleão, ele fica mudando a cor dependendo do ambiente. Quando ele vê que está em perigo, ele muda a cor dele, né? Os pássaros voando. É muito lindo o amanhecer com esse horror de pássaros, gente. Deixa eu imaginar aqui na praia. Mas vamos voltar para a realidade, né? Os elefantes são diurnos, né? O quadro também é um animal diurno, tá bom? Animais noturnos, como vocês estão vendo aí que eu falei no instante. Mocego descansando de cabeça para baixo, eles dormem, vocês estão vendo? E a coruja, né? As corujas também são, tem um hábito noturno. Os animais que descansam durante o dia e são mais ativos durante a noite, são chamados de noturnos. Esses animais têm algumas características que os permitem ser mais ativos à noite. Você conhece algum? Claro, né? Eu acho que todo mundo faz uma coruja por aí voando, né? Se não, vou apresentar ela para vocês. Daí ela, a coruja. A coruja acordada. Por que ela está acordada? Porque está de noite. E os mocegos estão aí na caverna de cabeça para baixo, né? Eu, sinceramente, eu nunca vi um mocego, não. Eu só vi aí no filme. Nunca vi, não, gente. Sinceramente, os mocegos são animais noturnos que descansam durante o dia, pendurados nas paredes das cavernas ou em galhos de árvore. À noite, eles saem em busca dos alimentos, né? Como eu disse para vocês, a visão dele, a audição dele, o olfato dele são demais, né? Eles conseguem, é tipo um radar, que eles conseguem enxergar um mosquito voando à noite e pega para se alimentar. As corujas também têm hábitos noturnos. Elas têm boa visão noturna e boa audição também, né? Além disso, são silenciosas no voo e conseguem localizar uma presa de longe, né? Elas são muito silenciosas. Os olhos delas são grandes assim, gente, porque a pupila dilata à noite e ela consegue enxergar longe. Eu queria ter, por isso tem gente pedido assim, isso aí tem um olho de coruja, não é nem olho de águia, não. Porque os olhos da coruja são olhos, pense numa visão. Então, só o filé, a seguir, são representados outros animais de hábitos noturnos. Vocês estão vendo aí? Você já viu algum desses animais? Por que você acha que eles são mais ativos à noite? Converse com os colegas, o professor, ou então converse em casa com a mamãe, né? E com o papai e venha aí. Por que é que esses animais aí, eles são mais, eles têm os hábitos à noite? Eu acho que eles são assim, gente, por causa do movimento do dia, né? E à noite, como é mais calmo, a cidade toda descansa, a cidade toda é calma, né? Aí eles saem mais, certo? O vagalume, o vagalume, ele é noite. Quando ele sai iluminando, é tão bonito, né, Vendão? Então, vagalume, o sapo, tia, mas é muito difícil a gente ver um sapo de dia, realmente, é mesmo. Mas de noite, lá no interiorzinho, lá de morada nova, gente, o que tinha de sapo à noite? Jesus. E dizem, né, que se o sapo urinar aí no seu olho, você é cega. Diz a lenda, né? Eu não sei se é verdade, porque eu não sou bem boa dessa parte de ciências, não. Mas é bom pesquisar, né? Você não sair pegando nos sapos por aí, tá bom? Ligue os pontinhos a seguir e descubra qual animal está representado. Depois, responda algumas perguntas sobre ele. Vocês vão ligar aí, mas já dá pra ver de longe que é uma coruja, né? Então, você vai lá. O animal representado na imagem é uma coruja. A coruja é um animal diurno ou noturno? Noturno, tá bom? Com a ajuda de um adulto, pesquise quais são os animais representados a seguir. E se eles têm um hábito diurnos ou noturnos? Usem as palavras do quadro para a representação, de acordo com o exemplo. Vamos lá. Nós temos aqui o primeiro exemplo, é um lobo. O lobo, você acha que ele é diurno ou é noturno? Noturno. A raposa, ela também é mais noturna. O beija-flor. O beija-flor é diurno, né, gente? É lindo o canto do beija-flor. O elefante, nós já vimos também, que ele é diurno. E a borboleta, ela é diurna. Quando é de noite, ela está descansando, né, com as asinhas dela fechadas. O tatu também é noturno. Além dos animais, crianças, que nós não vamos falar agora nessa aula de hoje, mas eu já vou adiantar um pouquinho, nós também temos plantas que são diurnas, que a vida dela ativa mais é pela manhã ou pela tarde. E nós temos também plantas noturnas, que de manhã elas estão fechadinhas e à tarde elas se abrem, né? Que a vida ativa dela é melhor à noite. Mas essa aula nós vamos falar na próxima aula, tá bom? Hoje nós vamos ficar só com os animais, diurnos e noturnos. Lê o texto a seguir com a ajuda do professor. Eu aqui, vamos ler, né? O texto trata de visitas a um zoológico do Rio de Janeiro, para observar animais noturnos. Durante a caminhada, os visitantes podem ver exemplares de frauna brasileira, como o lobo-guará, cachorro-do-mato, onça-pintada, coruja, jacaré, macaco-da-noite, tamanduá-mirim. Além disso, também é possível conferir outros animais, como o leão, tigre, hipopótamo e o lobo europeu. Isso aí foi uma caminhada que um visitante fez, tá bom? E ele observou esses animais, certo? Pinte no texto o nome dos animais que podem ser vistos durante o passeio noturno no jardim. Vamos lá. Onça-pintada, lobo-guará, coruja, jacaré, você vai pintando aí, tá legal? Macaco-da-noite, tamanduá-mirim, leão, tigre, hipopótamo, lobo europeu. Você pinta esses animais que esse visitante conseguiu ver no zoológico. Escolha um dos animais citados, aqueles lá que eu citei, né? Aí poderá... Resposta pessoal de cada um de vocês, você vai escolher um animal para pesquisar a informação sobre ele, o nome dele, onde ele vive na natureza, o que ele come, o que ele faz de dia, o que ele faz à noite, se ele é um animal diurno, se ele é um animal noturno. Você vai colar a imagem dele aí, onde vocês estão vendo. A resposta dependerá do animal que o aluno escolher. Você vai escolher. Então, cada um... Acho que se eu tenho 28 alunos, 28 alunos vão escolher aquele animal X. É uma resposta pessoal. Então, você dá uma pesquisada, você escolhe, bota o nome, onde ele vive, dá todas as informações que está pedindo aí no nosso catálogo, tá bom? E aqui, criança, eu termino nossa aula de ciências com animais diurnos e noturnos. Na próxima aula, nós falaremos um pouquinho sobre animais. Sobre animais não, sobre plantas diurnas e plantas noturnas, tá bom? São plantas muito conhecidas, que nós conhecemos bem. Então, aqui eu deixo vocês com a nossa próxima aula de ciências.